Para quem ainda não adquiriu sua licença original do Windows 10 Pro ou outro software, como por exemplo, o Windows 11 e outros antivírus, softwares, qualquer licença adquira na GoodOffer24. Aqui no site, qualquer software, qualquer antivírus ou mesmo sistema operacional, como no caso do Windows 10 Pro, que você quiser adquirir aqui, você clica, entra nesse link que está na descrição, clica no botão compra agora, aproveita que o dólar está baixo. Qualquer produto que você adquirir, você vai ser redirecionado para essa página de pagamento e você vai aplicar o cupom HW30, cupom oficial aqui do nosso canal e vai ter um desconto enorme nas suas compras. Olha só o valor que está saindo no Windows 10 Pro, R$70,00. Clica aqui em ver pedido e faça a sua compra. Atenção galera, mais uma atualização da Microsoft do Windows 11 que vem causando problemas no PC. Então se você se deparou com essa atualização, KB501.6629 não faça essa atualização. A Microsoft já está ciente do problema, já identificou o problema e não está enviando mais para os próximos PCs que ainda não atualizaram. Mas se você atualizou, vai ter que aguardar até o final do mês para essa correção. Entre os problemas está aí, bugs, erro de instalação na própria atualização, que causa até perda de dados e o mais problemático é tela azul da morte em alguns computadores. Então fique atento a essa atualização. Se você recebeu essa atualização aqui, não instalou ainda, não faça essa instalação. Além do problema, como eu mencionei, de erro da instalação na hora que você vai atualizar, há também problema causando aí perda de dados. Então infelizmente a Microsoft sempre com esses erros aí. A Microsoft está deixando pouca desejar por conta da grande atualização do Windows 11, que deve chegar em outubro. E com isso as atualizações mais recentes dessa versão anterior, que é a 21H2, está passando por grandes instabilidades, diversos bugs. E infelizmente quem atualizou essa aqui e enfrentou problemas, vai ter que aguardar até o final do mês. Se você já atualizou e não está com nenhum problema, aí parabéns, aí tudo certo. Agora se você atualizou e está com qualquer tipo de problema, é importante que você faça aí um backup, um ponto de restauração, porque essa atualização aqui está problemática. Não são todos que estão aí com esses problemas, mas quem instalou aí e tem um computador um pouco mais fraco, teve e com certeza enfrentou problemas durante essa atualização. Tá certo? Fiquem atentos a novidades, qualquer atualização sobre isso eu venho trazer para vocês. Então é isso, um forte abraço a todos. Quem ainda não comprou o Windows 10 com desconto, o link está na descrição para vocês. Aproveitem porque é o seguinte, depois quando acabar o suporte para o Windows 10, o preço vai subir do Windows 11. Então você adquirindo a licença para o Windows 10, depois quando acabar o suporte, a atualização para o Windows 10, você terá total suporte ao Windows 11 e já terá a licença ativada do Windows 11. Porque você estará atualizando do Windows 10 para o Windows 11 e vai manter a sua licença original. Então o link está na descrição, adquira já a licença original do Windows 10 Pro, link na descrição.